Olá, meu amigo, minha amiga! Estou muito feliz de estar aqui e eu trago a mais nova ferramenta de coaching que eu desenvolvi ao longo dessa semana, que eu criei, pensando em te ajudar. Te ajudar em que sentido? Eu tenho estudado muito, eu tenho rodado muitas pesquisas e o que eu mais percebo são as pessoas com dificuldade delas visualizarem o dia delas, visualizarem o mês delas. Chegando ao final do mês, ela não tem consciência, talvez, uma consciência mais visual do que realmente ela fez, do que realmente ela deixou por fazer, do que realmente ela teria que fazer. Eu fiquei imaginando, estudando alguns planners, olhando várias coisas, estudando em alguns programas específicos de treinamento, de gerenciamento de tempo, e eu adaptei uma ferramenta e eu trouxe ela pra vocês aqui. Nada mais é do que um calendário, um planner pra 30 dias, onde você vai ter visualmente o impacto do que realmente você fez naquele dia. Eu quero mostrar pra vocês essa ferramenta, primeiramente eu quero mostrá-la em branco, simplesmente uma única folha, uma folha de papel A4 que você consegue imprimir aí na sua casa, né? Olha aqui, olha que simples. E aí nós temos aqui dias quadrados suficientes pra compor aí os 30 dias. Totalmente editável, pra que você possa colocar manualmente o mês aqui em cima, e você possa colocar as datas aqui embaixo, pra que fique muito simples de você executar esse calendário, independente da sequência da semana, se começa numa segunda, começa numa terça, dependendo do dia da semana, você pode alterar a escala do seu calendário. E aqui em cima, eu coloquei pra vocês uma sugestão de um menu, ou seja, aqui você vai colocar o dia, dia 1, dia 2, dia 3, e esses outros três quadradinhos representam exatamente o teu mês, o teu dia, ou seja, o que significa isso? Pra não ficar muito complexo. Dentro do teu dia, eu dividi em três áreas. Se você olhar, dentro de cada quadrado tem três áreas. Como sugestão, eu dei exemplo aqui que você pode dividir até em mais sub-áreas, mas num primeiro momento eu sugiro que você fique com três áreas. E eu coloco como sugestão, uma delas a parte intelectual, a outra a parte espiritual, e a outra a parte da saúde. O que que quer dizer isso? Vamos imaginar que no dia 1 do mês, você tem o hábito de cuidar da sua saúde física e da sua alimentação. Então se no final do seu dia, você tiver feito algum tipo de atividade física, e tiver prestado um pouco mais atenção na sua alimentação, você vai lá e vai marcar um tiquezinho ok, beleza, esse dia foi um dia produtivo em relação à saúde e alimentação. Se nesse mesmo dia você tiver o seu contato com a sua espiritualidade, quando você acorda, uma meditação, durante o dia, nos horários das refeições, à noite antes de dormir, ok também. Você vai marcar lá um tiquezinho azul, dizendo que a sua espiritualidade naquele dia foi cumprida. E o último, a parte intelectual, ou seja, se durante aquele dia, você leu pelo menos umas 10 páginas de um livro, você estudou um curso online, você fez alguma tarefa da sua faculdade, ou de algum curso que você esteja executando, você também vai lá marcar um tiquezinho. O que que isso vai acontecer? Vai acontecer que você vai começar a preencher diariamente os dias do teu mês. E visualmente é muito importante esse impacto, porque quando você olhar no final do mês, o objetivo é que você tenha muito mais tiques em azul ou verde, ou do que xizinhos em vermelho. E aí você vai poder fazer uma análise por semana e por mês, né? Como que você está cuidando da sua alimentação, como é que você está cuidando aí exatamente dos seus exercícios físicos, do seu lado espiritual, do seu lado intelectual. Então, eu acredito que essa ferramenta vai ser muito útil para você. Espero que você goste dessa ferramenta. Ela está disponível para você no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Está dentro da plataforma, também na nossa Uniscot. Lá dentro tem muito mais coisas. Não tenha dúvida que a plataforma Uniscot é um sucesso. E você vai poder também pegar essa ferramenta lá dentro. Espero que essa ferramenta te ajude bastante, principalmente para você acabar com isso, ó. O maldito ciclo da procrastinação. E junto com essa ferramenta vem outras novidades por aí. Aguarde e confie. Um grande abraço por estar aqui assistindo esse vídeo. Pega o link, pega a sua ferramenta, coloca a prova, tira fotos mensais, marca Melhorando Pessoas, porque eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz de ver que essa ferramenta está sendo usada na prática. Valeu, um abraço e até a próxima!